Nossa senhora! Aí, tô aqui, tô aqui do lado dos pinjaminha. Onde é que cês tão? Cês tão mais pra dentro? Aqui, aqui, ó. Na sua direita, na sua direita. Minha direita... Fala, Zé. Bora entrar lá, bora piar lá dentro. Não, mas não pode piar de carro não, isso tá revistando. Já troco aqui mesmo. Putz, e o bagulho lá? É, é do lado aqui, pô. Ah, dá pra bolar, dá pra bolar. Vem cá, vem cá. Ih, pior que eu acho que essa grade aqui não dá não, hein. Calma aí. Putz. Dá pra quebrar ela. Aqui, ó. Nós quebramos até a grade aqui, ué. Porra quem passa por lá, mano. Tá louco. Bota o bigode não, tá cheio de polícia aí. Aqui tem? Paz. Tem. Bora, pilotada. Puxa... Puxa pra cá, senão os cara vai... Puxa pra cá, senão os cara vai ver que nós saímos daí, é. Eita, desgrema! Erra! Oitão do homem. E essa arma aí, policial? Dá uma dessa aí. E essa dose aí, pai? Joga, joga no meu peito aí, essa dose. Joga pra nós aí. Pode não? Pode não. Por que não? Você usa aí pra chegar a prefeita? Cadê a área? Não chegou ainda não? Ainda não. Achei que já tinha chegado, cara. O que é isso? Ah, e cês tá aí fazendo a segurança dela, é? E aí, cabelinho? É atentando, ó. Cuidado que o povo tá querendo arrumar a confusão ali, viu? E aí? Nossa, barraqueiro. Que problema é que nós bosta. Que problema é que nós bosta. Que problema é que nós bosta. Que problema é que nós bosta é que é oficial. Vai ser retomando não, ó. Opa, comodante. Tudo bem? Nós tá falando com o cara. Não entrosa não, pai. Vai, já rotaciona. Vai, tio. Opa, comodante. Tudo certinho, pai? Calma com essa nome, calma. Então, consegue vim aqui? Eu acho que eu achei uma doutora aí que tá... Não tá atrás de mim não, tá, senhor? Por favor. Caraca. Não, não, é sério. Um policial com arma na mão nunca chega por trás da polícia assim não. Não surpreenda assim não, tá? Caraca. Gatou um esculacho. Ele deu um tiro na tua cara. Sumela. Sumela. Não prendi ele por trás não, hein. Tá maluco. Só pra dar um abraço quente, pô. Não, não, não faço pra nem brincar não. O coronel. Ô, para de bater o coronel aí, meu. O cara que tava na pista, que tá ali a gemada. O gemado? Tá miséria. A gemada, é? Oi, oi, falou comigo. Olha lá, olha lá, o bonde dos caras lá. Cadê? Olha lá, aqui na reta aqui. Vamo lá, vamo lá. Ah, tô vendo. É aqueles lá? Bora lá, bora piá, bora piá. Vim, 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 vim. Pia, 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 pia. Vem, pia, pia, pia. Tem cidade funcionando. Ô, fé, dá pra desfaz. Qual que é a cena? Que cês tá pagando de marreto no bagulho, hein? Cambada de Zé Ruela. Tô querendo tomar um pancadão cada um. Qual que é a ideia? Virou o quê? Trenzinho pra ficar? Pô, para que essa... Vai, vai, paizão. Vai, paizão. Já deixa eles fazerem essa tortinha aqui, essa rodinha de vocês aqui. Ando de Zé Ruela. Em bondão cês tão pagando, né? Em bondão cês é cabuloso, né, malandragem? Pegar tudo vocês na paulada saindo daqui. Papé reto. Ninguém disse vocês só porque os coxas tá aqui. Sem palhaçada, menó. Encheu vocês de bala saindo daqui. Pegou a ideia? Pegou a ideia? Apita pra caramba em bondão, né? Cabaço. Tu vai virar cadela na mão dos cria, menó. Nós vai te botar pra ser cachorra da tropa, entendeu? Vacilão. Fica ligeiro, não, pra cê ver, viu? Comédia. Bota a pijaminha mesmo, viu? Bota a pijaminha mesmo, viu, paizão? Nós pegamos a pijaminha de vocês aí e nesse guetinho de vocês vão encher. Vai, vai, vai tropinha do pijama. Vai tropinha do pijama. Vai tropinha do pijama. Fiquinha mesmo. Fiquinha mesmo. Fiquinha mesmo. Que cês fecham errado. Tu tem postura, né, menó? Lentão. Seu cabelinha aí, cê vai ver o que que eu vou fazer com ele, seu comédia. Vai, 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 vai. Caralho, mas eu também vi no zon. Ué, então por que que tu não sai de perto? Por que que tu não sai de perto? Vai tomar no cu. Cabaço. Ué, tá querendo criar um problema aqui também? Tá querendo criar um problema aqui também? Zé Ruel. Isso mesmo, isso mesmo. Fica todo mundo pianinho. Eu vou vir pra desfazer essa fila de vocês de novo. Pegou a ideia? Abaixa a bola não. Aê, cabelinho. Aê, microfone. Vou afogar teu cabelo no vaso e vou desentupir, hein. Papé reto. Cabeça de cotonete. Cabeça de cotonete. Papé reto. Feião, feião, feião. Vocês só apita quando vocês feem muito. Papé reto. Abaixa a tua bola aí, irmão. Abaixa a tua bola aí, irmão. Abaixa a minha bola. Coloca aqui. Tu tá achando que vai ter diálogo comigo, menor? Eu vou resolver na base da bala. Dá licença, paizão. Vier pra resolver com papo, tu acha que vai resolver comigo? Quem que tá gritando contigo? Passa a visão. Passa a visão então. Porque vocês é machão pra gritar e muito, né? Cala a boca. Cala a boca que eu não falo com o pião, não. Cala a boca que eu não falo com o pião, não. Cabaço. Cala a boca, cala a boca. E já vai mudar a cor desse cabelo. Antes que eu rapo ele, tu fica sem ele. Seu comédia. Fala, fala, fala. Fala, paizão. Fala, paizão. Fala, paizão. Não vou falar baixo, não. Fala no meu tom de voz. Cala a sua boca. É o que manda aqui. Você que vai calar a sua boca. Vai, fala. Fala, paizão. Fala, paizão. Cala a boca. 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 Fala. 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 Cachorro que late não morde, não, cara. Cachorro que late não morde, não, cara. Tu vai falar ou vai ficar de... Vai, tropinha do banana de pijama. Fala logo, paizão. O que tem a ver, paizão? O que tem a ver, paizão? O que tem a ver, paizão? Cala a boca aí. Não interessa porque eu tô apitando, não. Se eu quiser apitar, eu vou apitar. Porque quando cês toem muito, cês apitam pra caramba, né? Cês não é cabuloso. Cala a boca. Tô falando com o pião, não. Tô falando com o pião, não. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, menor. Tô mandando tu... Cala a boca. Obedece. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Isso mesmo. Cala a boca. Tô mandando você obedece. Cala a boca. Tô mandando você obedece. Cala a boca. Tô mesmo. Tô mesmo. Tô mesmo. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Chama a mamãe. Já que cê tem medo do estudo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Manda teu pião, cala a boca. Manda teu pião, cala a boca. Relaxa, não. Manda teu pião, cala a boca. Essa é a ideia. Não vou abaixar a bola, não, paizão. Porque vocês, quando tão aí muito, vocês é cabuloso. Quer ficar crescendo pros meus criantes, entendeu? Quer ficar crescendo cabuloso pros menores, né? Só porque cês tão em quantidade. Quantidade o quê, irmão? Nós nunca fiz nada contra vocês. O que cê tá falando, seu Vojapito? Vai engrossar essa voz aí, ô, quinta série. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Vai engrossar essa voz aí, ô, Vojapito. Parecendo um patudão é o de falando, meu amigo. Ou dá licença, tio. Fala, fala, fala. O papo é que vocês tão folgando aí só porque os menores tão em menos, entendeu? Se eu pegar essas ideias de novo, nós vai resolver de outra forma. Pegou a ideia? Calma, calma. Calma não, calma não. Vão linguajar comigo é dessa forma. Eu sou acelerado. Não tem negócio de calma não, meu parceiro. Calma aí. Parada aqui é atividade, entendeu? Calma, meu. O ovo na sua boca. Tá entendendo? Calma. 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 Isso é o branco aí. O branco aqui de Bobojaco preto. Bombojaco preto. Bombojaco preto. Bombojaco preto. Bombojaco preto. Aquele ali ó. Que tá ali no meio ali ó. Aí, se eu pegar aí, aí. Papo é reto. Vocês tão criando uma guerra com quem vocês não vai dar conta, hein? Se nós pegar, vai pegar vocês bolados na pista, menor. Já to dando logo a visão, viu? Prepara essa tua tropinha porque quando nós tiver armados, nós vamos pegar bolado, menor. Não to nem brincando, hein? Papo é reto. Por que você não conhece a gente, irmão? Realmente, eu não conheço. Exatamente, eu não conheço. E eu espero que você nem queira conhecer a gente Porque se você conhecer, meu amigo Vai ser pra ficar de outra forma, viu Papo reto Tá me ameaçando, paizão? Você tá querendo tomar um boxe aqui no meio da tua boca? Eu só tô falando Só tô falando, é minha pica Isso mesmo, rotaciona Bora, bora, bora Deixa esses lerdão aí Desce do veículo Desce do veículo aí, rapaz Desce do veículo Mata todo mundo, polícia Mata todo mundo, polícia Porra não, ô menino Prometeu pica aí pra nós, pô Tá vendo, pobre Desce do veículo aí, moça O meu filho Ele é meu filho sim Bora, perfeita seguida A prefeita fará o pronunciamento oficial na prefeitura Ai, é foda Cobrar melhoria Emburou que pra você Boa briga Ó o ônibus vai ficar Meu Deus, ela pegou tudo A cara tá indo com a cara Me doeu com a cara Ai, ganhou muito Boa coisa 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 Não vai dar nada não Tinha ônibus Vai lá pegar o carro Consegue trancar E o prefeito tá aqui dentro? A prefeita A prefeita A prefeita Fala comigo Tau que chumir Tem como Essa é a prefeita falando? Oi prefeita Posso ver você? Posso ver você? Posso ver você prefeita? Quero ver a prefeita Sou fã dela Sou fã dela Vou ficar nessa distância Posso ver você prefeita? Posso ver você? Pode me dar um abraço? Você pode abrir o vidro pra mim? Você pode abrir o vidro? Você pode abrir o vidro pra você Você pode abrir o vidro pra você Bota pro Hype News Doutor Acabou doutora Faz a boa Fala autógrafo Fala autógrafo Prefeita Não vai dar nenhum autógrafozinho não? Ela é desumilde Aonde você abriu? Deixa eu ver aqui Prefeita desumilde Prefeita desumilde Abriu aqui ó Abriu aqui ó Abriu aqui ó Fala da prefeita Ai Calica Me dá autógrafo Eu também Um autógrafo? Ainda Nós é fã Eu não anoto o papel não A papel aleatória Se não gosta de anotar Não anota não? Que isso Caraca Eu vou embora Valeu Vai, será que não dá pra vir com os carros aí não? Dá, dá pra vir Nossa, tem muita VTR Menor Tô aqui ó Tá louco Tem vaga nos dois Tem vaga nos dois Vou nesse outro F Tatega Vai Vai A Thaís tá com vocês? Ela disse que ia de ônibus Eita aí Você tá muito da isolada hein Thaís É o que? Virou bagunça? Fala só a bosta Vai acompanhar o comboio de vocês hein Vai acompanhar o comboio de vocês Você tinha que ver a operação que eles fizeram lá no... Pode? Pode não Tô, você vai de local por gentileza Foi mal Foi mal O comboio do comboio Bora, bora F Isso aí vai dar Taser Os caras meteram a operação lá no paleto hoje Fala carnalha Não tá né Ela me mandou uma mensagem Ela pegou no amor de Deus aí meu pai Nossa que merda Depois te encontra aí e te dá corda Foi mal policial Demorou, demorou Vai lá pra prefeitura Que a prefeita vai tá lá Visão Visão, vou lá Valeu Fé Nossa, ninguém ficou assim não vendo Sabe galera Os buggy Pô, de muita pessoa junta Foi resolvido Glória a Deus Foi muito bom Nossa, essa base tá muito foda Tá louco Dá o pé Muito foda essa base Essa vai ser a Season Tá rapaziada Promete Isso aí é trabalho de comum Porra, entrosado pra caralho Vai tomando todo Pra porra Vai tomando Quem tá entrosando Tá vendo lá É Tem um cara aí Vai não, vai não Foi água Oxe A missa Para comigo Eu tô fora do perímetro O perímetro já foi falado Cadê o John Meu Deus Ele Nossa Ele tá aqui Nossa, essa joicinha tem uma vozinha doce Viu, meu Manoel Ah não, irmão O Hércio não tava namorando 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 Não, e aí Não posso achar a voz da mina doce? Toda hora pedindo socorro pra menina Eu tô ficando casada com aquela menina Vê que aquela menina vai desmaiando Toda hora O que que tem uma coisa com a outra? Achar a voz da mina doce? Era um doce cinco dias Era um doce cinco dias Thaís, né Porque com você eu não tirei moral E não te dei bola Que com as outras não vai durar E a corta A corta Ufa, ufa, ufa Como é que é? Fala essa coisa Ei, doutora Tá, ficou na roda Consegue dar um tratamento, por gentileza? Tomar um não bem grande Oi, sim Caralho Quem é? Fichador de muros Eu É o Jason É o que? Ele levanta o bracinho aí Aqui, ó Tratamento Caralho É esse todo mundo, tu Ah, e aí, latim Não é por causa de um cabelo Não, com essa gatinha aí Pode vir aqui pra frente Não fica aquado, não Deixa você ficar do meu lado aqui, meu mano Lá, faz Pode ir, pode ir colar aí Você tá meio aquado Pode vir, pode vir Tá, esquisita, tá Estranha Pode ficar aqui do meu ladinho aqui, mano Lá, fez Pode ficar aqui do meu ladinho aqui, mano Tô bonitão aqui, ó, chefe Tá bonitinho, tu Você conhece a prefeita, então, tu Não, não conheceu agora Não conheceu, não Nossa, a Petrícia, ela fala gritando, mano Tá louco, tá louco Tá louco, tá louco Tá louco, tá louco É, esses caras Olha o maluco ali, véi Que que ele cara tá arrumando Tomara que tome um banho Tomara Tomara Ai, que ficou meu Yes Pela mía, olha Com vontade A placa, né Tomara, logo a abanquela Cadê a verra? Isso, cara Se a prefeita vai ficar olhando ali pra nós, aí Pra ela Deve ter que faltar alguém pra coisa em livros, aí Não é prefeita, não é? É a juíza, tipo, né É a juíza, é a juíza É hoje vai ter a liberação do grau aqui na rua? É a arte, é grau, é a arte Que aí faz parte, viu? Fiquei sabendo que tá podendo pichar a prefeitura Que isso mesmo Que isso mesmo? Liberação das drogas? Eu gosto Ela me olha com vontade Na hidromassagem Me desculpa, por favor, mas Vini vai ficar até aonde? Tô na esquerda Olhando pra frente Tela Ô galinho, vou dar na tua cara aqui mesmo, seu vagabundo É o que você é presa, já achou É, vem cá um pouco Porra Ele foi por roupa formal É lá, bi, olha Com vontade Desculpa, por favor Nepotismo Igual o vô dela Igual o vô dela Tem um rabo Aí tu fica corrupto Tá lá no cu de você Tá lá no cu de você O da Budi O vô dela era corrupto É, o seu pai era bicheiro, aquele safado Ia ser o corrupto Meu Deus, mas a mina não sabe falar baixo, velho Antes roubar do governo do que roubar dos pobres, né? Que era bicheiro do pai Tá louco Fala abaixo aí, lacreira Lacreira é quem te fez, vagabundo Lacreira é quem te fez, vagabundo Não pode chamar atenção, né, velho Como é que pode? Não muda, né? Não muda, cara Tem coisas que nunca mudam Cadê tu? O policial falou que é pra todo mundo entrar na prefeitura Vamos lá, gente Passa a porta lá, pra você tomar ali um tep Com uma pesada Só tem uma irmã, né? Cadê a Yara? Que eu não tô vendo Aqui? Quantos likes hoje pra mostrar o novo contratado? Becada 9 mil likes, rapaziada Pra mostrar o novo contratado Falta mil e... Ai, meu Deus do céu Pra sequestrar, vocês deixam o like aí, geral Eu vou trazer o novo contratado Ainda quero trazer ele hoje Que os policia tá sem arma É nós cair de mosqueta, sequestrar a prefeita E dominar os caras Não tô vendo ela, velho Não sei Se eu apoio, hein Dô 500 reais Pra quem te fez, tá com 12 na mão Manda os 500 pro dia 9 aí Tá aqui já? Não, 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 não Que porra Ué Que porra Ainda falou que tá aqui Bora lá pra frente, velho Bora, tem que ir lá pra frente Bora, bora Tá ruim, né? Bora, desquetar essa ideia Arrobrar a juíza, gente Quem quiser Arrobrar a juíza, gente Parou, né? Parou, né? Parou, né? Parou, né? Cala a boca, velho O FJ quer ver como é 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 Olha lá, então Nossa, o moço tá tendo um derrame aqui Caiu a dentadura aí, moço Caiu a dentadura aí, moço Caiu a dentadura aí, doidão Tá tendo um derrame, o moço O que que vai fazer com isso? Opa, seu policial Precisa entrar lá pra enxergar a garrafa O FJ vai deixar ele desmaiar aqui Ela tá falando? Não tô ouvindo não Pode entrar lá Tô nem vendo ela, mano Tô nem vendo ela Ah, tá Ah, 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 ah Eu tô ouvindo mais um mudo do que ela Você tá tirando? Tá tendo um derrame aí, velho Caralho, quebrou o chão A polícia falou Você tá tirando essa polícia Ok Coronel, você vai... Fora, canalha Isso Essa é a polícia Ah, 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 ah Polícia é o Paulino Polícia é o mandraca Polícia é o mandraca Polícia é o mandraca, tá? Fala mais alto Polícia é o mandraca, tá? Fala mais alto Mas coronel, última palavra, coronel Você vai conseguir... Fala mais alto Toda essa população É até prefeita, tá falando já? E ela não gosta de pobre Fala até a polícia Tá aqui, no momento? Tá vendo a prefeição Tô nem vendo, né? Eu nem tô vendo ela também Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ô, o Budinho tá bravo, doido Deixa eu te perguntar Não vota, prefeita A mecânica, a gente não... Pra que é surdo, é que não deriva, não Prefeita, não pergunta Eu tô ligando por um homem aqui Superlotação de emprego, sempre feita Eu vou aquel um saldoixezinho? Hein? Eu quero, meu amigo Então, Roberto, como você vai viver Está um caos Todo mundo vai virar pobre Tá ótimo, meu amor Tá bom Tá horrível, horrível Superlotação de emprego Tá ótimo, tá maluco Queremos o SUS, o hospital tá caro Queremos o aumento Tá Vamos fazer um impeachment Cadê os mecânicos, prefeita O atendimento médio Não consegue trabalhar Aonde nós chegou Se você não arruma Valeu a pena Vamos querer arrumar Vamos fazer um impeachment Pra retirar essa prefeita Cadê o lugar de casa? Tô dormindo no ponto de tarde Sujo O hospital tá caro Tudo ruim Nossa, a galera vai começar a falar A população está muito indignada Moço, pode dar uma palavrinha pra vocês? Sim, exatamente Eu acho que a gasolina tá misturada com água Essa gasolina aí tá batizada Tá misturada com água Beleza Várias famílias foram separadas Acho que a pessoa não é pobre Muito cara Prefeita burguesa Pertence à nobreza Ainda O burguês é analfabeto E o saneamento básico O que você vai fazer? Vai ajudar? Ah, prefeito chico? Sim Eita, menino Não Tá uma bosta Não, o cara puxou Cadê o outro? Cadê o outro? Quais são as suas propostas? As suas propostas? A galera tá lutando por nada Cadê o Mário? Cadê o Mário? Cadê o Jatinha? A galera tá passando fome, hein? Tô todo mundo passando fome A torência tá ganhando muito pouco, hein? A gente também merece Você roubou o povo Foi comprar teu Jatinha Tão de mozine Nem tô vendo ela, mano Tô vendo, né? Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Você é muito lenta, mano Na moral Muito lento, Jason Meu Deus do céu Você usa droga, moleque? Tem que precisar 5 reais de relógio Você usa droga, Jason? Eu tô vendo Você tá fumando, Jason? Você tá enxergando? Ué, não tá aqui, né, cara? Meu Deus Gostei que ela tá aqui Não, aí São básicos Esse cara tá voltando por aqui, então, mano Esse cara é louco Tá louco, hein? Valeu a pena esperar Cadê a minha perfeita, gente? Cadê a minha jatinha? Não vai trabalhar de cheiro também Quando vai ser a próxima eleição? É, vamos ajudar, hein? Fudia não Fudia não Fudia não apartamento Quando que vai ser a próxima eleição? Quando que vai ser a próxima eleição? Cadê a minha perfeita, tá ok? Eu quero ir? Fudia não aperto Fudia não aperto Adulterada Adulterada Olha aí, mudinho Deixa o mudinho falar Deixa o mudinho falar Fala aí, mudinho Deixa o mudinho falar Valeu a pena. E essa gasolina, você vai fazer alguma coisa com ela? Vai melhorar a água da gasolina. Vai ter gasolina. O atendimento médico. Eu tô achando que a velha tem que falar. Ela tá muito quieta, viu? Vamos falar aí, velho. Eu vou falar, eu vou falar. Vem aqui. É uma palavra. É verdade que a picanha, se ela fosse ele, ela mais limpa, hein? Vamos fazer um silêncio pra ela falar. Responde aí. Valeu a pena. Vamos lá, com mais amor. Pergunte de novo. O prefeito foi embora. O prefeito é uma loucura. Mas ela nem chegou. Prefeita sofreu impeachment, manda ele chegar aqui. Eu acho que sequestraram ela. O cara chamou ela de idosa. Eu espero que ela tenha coragem de colocar a cara aqui na fora e fico pegar com a comunicação lá de cima. Não, 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 não. Eu vou fazer uma fantasia, velho. Eu vou fazer 100 outros pra poder me ver a porra da pessoa, tá bom? Vai ter um infarto aí, velho. Menos lacrim, mais amor. Aí, dona Florida. Eu quero que ela bata no peito e venha aqui conversar com a comunidade. Se ela quer soprar, tomou o peito, velho. Cala a boca. Valeu o peito, venha, amor. Não conseguiu nada. É um pra bateria. Vamos pro caráter deles aí. O prefeito vai ser no seu peito e desgarne. Essa velha fala pra caralho. Vamos invadir a prefeitura. De ônibus. De ônibus. De ônibus. Vamos lá com Deus. Estamos trabalhando de grave, né? É. Tem invasão da prefeitura. Eita. A greve dos caminhos. A vice-prefeita morreu. Aê, caralho. Vá minha prefeitura. Aê, acabou, acabou. A gente se avenceu. Vá, 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 prefeitura. Vá um tiro na prefeitura. Eu vi o meu temo e não olha o que aconteceu. Legal, legal. Não tem que pular. Cuidado, pô. Todo mundo entra na prefeitura. Alguém liga pra polícia. Vocês viram esse tiro aí? Todo mundo entra na prefeitura. Tem de nada. A prefeita tá tá aqui que eu estou... Ah, não. Jace, não. Não, não. Não, não. Caraca. Caraca. Mano, mas o que que aconteceu, mano? Tem de nada, mano. Qual que foi a cena? A prefeita tomou um tiro? Tem de nada, mano. Ué? Eu também não entendi nada. Tem de nada. Eu acho que os caras vivem a achar a ferramenta da mão carregada, mano. Esse cara não aumenta o salário. Bateram nele, é isso aí. Ô, namorada, é por isso que eu sou contra o sistema. Não consegue respeito, precisa acabar. Ai, menina, na moral, não começa a lá craque não, mano. Papo reto. Vou te dar um pipoco pra tu ficar falando isso, viu? O que é isso? O que é isso? É isso que não pode, cara. E agora, como é que tropa? Nós não conseguem dinheiro e quando ela vai trabalhar eles matam. Exatamente. Tem de nada, velho. Aí, leva, aí, leva. Vou ligar pra polícia aqui. A polícia tá lá dentro, viu? Tá, mas a prefeita realmente tomou um tiro? Eu não entendi, mano. Eu não vi, não. Nem vi. Beleza. Nas vielas sumindo. Não é possível. Nem tava vendo ela, pô. Como é que tava vendo ela? Ela não tava aí, não. Ela não tava aí, não. Ela não tava aí, não. Como é que os caras viam o tiro? Ela tava, ela tava. Ela tava, ela tava. Não é possível, mano. Ela tava pelo WhatsApp, pô. Essa ordem do comando aí, esse aí é o comando legal. Ela tava falando ali, pô. Ela tava falando ali, pô. Ela não vi, não. Não era ela, não, pô. Era a veia, pô. Era a veia, pô. Era a veia. Não, vocês tão confundindo, mas ela não tava aí. Vocês viram ela ali? Não era a veia, não. Não era a veia, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô falando, mas não é a prefeita. Mas ela tá no meio. Caraca, não me esqueça de tudo. Mas ela nem falou com a população. Ela não é o prefeito. Engraçado, todo mundo tá se vendo, só ela que não viu. O crime venceu. A galera e a galera que não viu ela, né? Essa prefeita durou, hein? Durou tudo. Primeiro de trigo. Já foi tarde, já foi. Ela era a prefeita. Ai, pô. Esse carro é bom, hein? Você tá bem na escada aí. Alguém de alguma live vivesse a prefeita pra mim ver esse atentado? Manda lá no meu Discord. Batman, subi das escadas. Vai dormir. Vai dormir. Vó ótima rei do presidente. Bora, fazer o quê? Que casa? Nós não tem casa. Não tem um casa. Não tem um carro. Não tem um campo. Eita. Mataram uma. Não tem algo. Mataram. Que isso, Rui, cara? Vai ficar comigo é porque gosta. Que casa? Ninguém tem casa. Ninguém tem casa. Ninguém tem casa. Ninguém tem trabalho. Ninguém tem dinheiro. Ninguém tem nada. Vamo todo mundo. Vamo sartar então, pai. Vamo fazer não. 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 Vão tem um cacelo aí. Guardou. Mataram seus seminundos. Mano. Mataram aqui, véi. Tá Иван? Eu vou pedir naquele de roxo ali? Aham, aham. Tomou silenciada ali, ó. Tomou sombra tipo�inha. TBarão de passar bios. Vá só dentro de scanning, boy. Tá sobrando silenciada. Gosto de... Ah, pô. Tem callos de copy ainda, mas só 12. Morro parada. Ih, mano né? Será que era ali naquele helicóptero ali? Ele acabou de subir do hospital. Esse aí. Será que era, parça? No, certeza. No, certeza. Caraca, menor! Parece um cegão, filho Mano, engraçado que quase ninguém viu tropa Não aparecida, mas ninguém tava vendo A maioria que eu comentei aqui não tava vendo Bora, bora, mano, saltar Não vai não, gente Mataram o outro Ele quer que a gente vá pra rua pra gente tomar Vai ver, entra aí Vai pra tua casa Se toda a população sair do perigo Deixa a gente fazer baro, 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 baro Saltar, vamos Já temos um suspeito sendo procurado Pela atentada Será que é a Milena, aquela menina De cabelo branco Eu já ligo pra ela, só sair daqui Que aqui tá meio pesadão Tá ligado Tropa, tipo assim É, eu não sei se ela tava Se ela tava vendo Se a galera tava vendo ela Deixa eu ver aqui se ele tava vendo a prefeita Mano, se ele viu a prefeita tomando uma TEP Boa noite Boa noite Boa noite, coronel Como que sai a situação Tá Cadê a prefeita? Com o informe, cadê a prefeita? Falaram que ela chegou e ela tá com algum oficial Isso tá gostando, rapaziada Cadê a prefeita? Até aqui a prefeita não tinha chegado Ó, ele também não tava vendo a prefeita, mano Tá vendo, tropa? Tô falando, ela tava bugada, velho Cadê a prefeita aqui? Ó, a prefeita é pra tá bem aqui, ó E ele também não tava vendo Pior que ela era a única sucateada Ó, deixa eu ver se ele tava me vendo Ó, ele tava me vendo Vendo a FJ Todo mundo tava se vendo Só que eu não sei que ninguém tava vendo Algumas pessoas Ó, ele deve ter dado o tiro Ele nem entendeu nada, né? Como que é? A prefeita desmaiou Central, tira todo mundo de perto, então Tira todo mundo de perto agora Tiro vem aqui do hospital Central, eu tô com a prefeita aqui Mas aparentemente desmaiou Trai pra trás Trai pra trás Leva pra dentro da prefeita Teve tiro? Teve alguma coisa? O que que foi? Tiro, houve disparo Tiro seleciado aqui no hospital Nem ele tava vendo Tá vendo? Ninguém entra na prefeita Não é tropa Aquela não é a prefeita Aquela é a juíza Para de ser leigo vocês, meus amores Aquela é a juíza Prefeita não era Prefeita, ela tava nesse vão aqui Ó, nem ele tava vendo a prefeita Mostrar pra vocês onde a prefeita tá Ó, tá vendo aqui onde tá o microfone A câmera, ela tava nesse vão aqui, ó Onde a galera tava aqui, ó Olhando, tá vendo, ó Ela tava nesse vão aqui Ou era pra tá, né A de preto é a juíza, rapaziada Essa aqui não é a prefeita, tá? Essa é a juíza Cês tão confundindo a sua... Essa é a juíza Tá, não é a prefeita Beleza? Ela não é prefeita Fechou? Tanto que ele não entendeu nada Ele não entendeu nada Real Tiro veio aqui do hospital Tiro, hein? O que que foi? Tiro seleciado aqui do hospital Ninguém entra na prefeita Não, ah, 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 oh, oh, oh Todo mundo sai, todo mundo sai Todo mundo sai fora Bora Não vou repetir A senhora também sai Bora Todo mundo sai fora Todo mundo sai fora Sai, doutora, por gente livre Fora Pra fora, pra fora, vai Pra fora, todo mundo sai, doutora Pra fora, todo mundo fora da prefeitura Pra fora Cadê a prefeita? Cadê a prefeita? Tá aqui, tá aqui, ó Coronel Tá vendo? Ele não tá vendo ela, ó Viu? Tá aqui, mas ele não tá vendo Imagino que ela tá por aí Todo mundo pra fora da prefeitura Tá me vendo, comando? Eu consegui receber Quem tem barreira pra botar na porta? Ui, batiram na porta Bateram nele, é isso aí Agora ela apareceu Tá vendo? Agora ela apareceu Ela tava de preto, mas o cabelo dela era branco Agora ela apareceu, tá vendo, ó Agora só que ele viu ela Mas a todo instante eles já tinham levado ela aqui pra dentro É o que eu tô falando Pouca gente tava vendo ela Engraçado que todo mundo tava se vendo Menos ela tava vendo a galera E a galera vendo ela Toda sucateada Era um bagulho que era pra ser um RP foda Acabou que, tipo assim, foi foda Pra quem viu, né Mas pra quem não viu, acabou que Não foi legal Central, central Tá ligado? Aí, agora ela apareceu, ó O cabelo dela é branco, tá vendo? O médico aí, por gentileza Peço pra o médico entrar aqui agora Caralho do cabelo Tá, qual que é o plano de negócio? Colocar também o cidadão seguro Se teve um atentado aqui, tá todo mundo em risco Então, despeça a multidão A ordem pra esvaziar o local Entendido? Tragam todas as barcas lá fora Quem puder, pega a barca lá fora Traz tudo pra frente da prefeitura Eu não quero mais cidadão aqui Tá? Eles tão correndo risco Não quero ninguém ao redor da prefeitura Coronel, perdão Algumas barcas foram guardadas Tá, não há problema Isso aí não há problema Eu só quero todo mundo fora da prefeitura Eu tô fora da prefeitura Eu tô em cima da prefeitura aqui Tô lá de fora Eu tô colgindo pra produtora Pra prefeitura Nossa senhora Bora, seu Regis Vai embora Vai embora Não matei não, hein Central Tem mais um ativo Ai, porra Será que foi aquele cara do mosquete? O cara é um mosquete Mataram a prefeitura Gente, teve tiro aqui O que vocês estão fazendo aqui? Vão pra casa de vocês, gente Vão pra casa Vão pra casa, gente Vão pra casa Não dá Vocês desmaiam a menina aqui E aí, como é que funciona? Vão pra casa, gente Tá perigoso aqui, pô Teve tiro aqui O que vocês estão querendo trabalho, pô? Teve tiro aqui Vão pra casa, rapaz Aí é treino RP demais, mano Vou lá Gente, vão pra casa de vocês Vão pra casa de vocês Vão pra casa de vocês Vão pra casa de vocês, gente Por favor Não tá seguro aqui Tá, rapidinho Ficou bolado Vai, depois eu faço react Isso aqui, fechou Voltar pra RP Mano, mas Eu só queria entender Porque é real Eu não tava vendo a médica, velho Pô, foda, né, tropa A médica não A prefeita Dê, garrapete Tá, paz O que vocês estão desenrolando Também não levou a canalha no busão É... Seu cargo Procure O prefeito está em estado grave Será que não dá pra ainda Se me quero já? Evitem o mesmo Após a perícia O local será liberado O que vocês estão desenrolando